Salve, salve pessoal de casa! Você que está acompanhando o nosso Pod Mais, que está começando a partir de agora, pela Link TV Brasil e pela Map TV, através também do nosso OndaOestFM.com.br, o nosso site. Quem que a gente está recebendo hoje, Jonathan? Paulo Esteves! Ele já está por aqui, presente com a gente. Já estou aqui, nesse estúdio magnífico da Onda Oeste. Gabriel, boa noite. Boa noite. Jonathan, parceiro, companheiro, boa noite. Boa noite. É muita satisfação estar aqui de novo, né, Gabriel? Satisfação toda nossa, rapaz, de te receber para esse bate-papo aqui. Hoje nós vamos saber um pouquinho de sua vida profissional, pessoal também. Esse cara tem história, viu? Por isso que eu, naquela hora que eu te falei, Paulo Esteves está presente com a gente. E o Paulo Esteves... Tem baú. O Paulo Esteves, ele é secretário de Cultura, Turismo e Esporte na Cidade Pimenta, né, Paulo? Isso. Nós estamos lá, batalhando para evoluir mais a cidade. Graças a Deus, eu tenho quase 18 anos de prefeitura já. Eu vou para 18 anos. E sempre compartilhando com os bons assuntos, bons negócios, né, e boa administração também. Muito bom esse cara. Vou te contar, ele levantou aquela cultura de pimenta com a sua equipe, que eu vou te contar uma coisa. Negócio de tirar o chapéu de falar assim. Aplaudir, né? Vem cá. Aplaudir, é. É um dos melhores carnavais passaram na mão desse cara aí. É, o compromisso é grande. Você participou também, né? Você participou também, né? Vários. E vários, né? E carnaval de qualidade, viu? Então o papo hoje é de para outros carnavais, hein, rapaz? Para outros carnavais, é. Mas eu estou aqui... Pode perguntar o que vocês precisarem de perguntar. A gente está aqui para falar da nossa... Você falou de pergunta. Vamos só... Falou de pergunta, meu amigo. É que nós vamos perguntar demais. Vamos só firmar aqui. Nós estamos ao vivo pela Link TV Brasil. Para mais de 35 operadoras agora. Olha. No Brasil inteiro. No nosso site, ondawestfm.com.br Também no Map TV. Nós estamos ao vivo. E depois os nossos recortes e a íntegra. Vai no nosso YouTube e no nosso Facebook. Estamos aí chegando com mais um Pode Mais com o Paulo Esteves. E a primeira pergunta que não quer calar, Gabriel. Paulo, eu vou começar por baixo aqui. Você é natural de qual cidade, qual estado? Eu sou da cidade de Santos, São Paulo. Litoral paulista. Litoral paulista. Nasci em Santos. Minha família é de Santos. Hoje, em Pimenta, tenho a minha irmã, que mora em Pimenta. Junto com a minha sobrinha. Minha filha, minha esposa. Sou casado há 30 anos. Mas Santos é uma cidade que eu tenho paixão também. É minha primeira cidade. E Pimenta, mais ainda, por estar morando na Pimenta. E minha mãe é raiz de Pimenta. Tem parente Pimenta. Então, a gente vê Pimenta crescendo aos poucos. E eu frequento Pimenta desde quando eu era de 5 anos de idade. Eu queria fazer essa pergunta. Quem é que te trouxe por aqui, meu irmão? Não, desde os 5 anos de idade, eu conheço por gente. Eu conheço a Pimenta. Meu pai, nas férias escolares, trazia toda a família para Pimenta. Então, ficava na casa dos parentes. Tanto que a gente gostava de Pimenta e gosta até hoje. E a gente pega aquele amor na cidade. E todas as vezes, nas férias de escola, eu vinha, ficava na casa de parente. E amava aqui e amo até hoje. Por isso que eu tenho raiz na Pimenta. E Pimenta é uma cidade maravilhosa. O povo de Pimenta é acolhedor. O povo de Pimenta é aquele povo que abraça as causas sociais. Lá é muito assim. Tem alguém passando alguma... Você resolveu sair do grande centro ali. Resolvi, resolvi. Dar a loucura e falar... E olha que eu saí de Pimenta, de Santos. Eu tinha 19 anos. Eu trabalhei, servi o exército. No centro de acosene, de atilharia de costa motorizada, na Praia Grande. Fui de atilheiro de frente mesmo. Eu fiquei quase dois anos no exército. Então a gente tem uma bagagem do exército antigo. Aquele negócio de mais rigoroso. O soldado mesmo tinha que ter aquelas disciplinas. Hoje é mais tranquilo. Mas na minha época era muito difícil. Ou você vira homem, vira homem mesmo. Entendeu? Entendi. Era na rédea curta. É, mas isso foi pra mim uma escola. Eu levo pra minha vida. Sabe? Eu queria que meu neto hoje... Serviço ao exército. O exército é de forma muito importante pro cidadão, pro homem, né? Mas eu, graças a Deus, eu servi nos trancos e barrancos. E até que combinou da gente... Aliás, a gente nem tinha combinado isso. Mas hoje é dia do exército brasileiro, né? Dia do exército. Dia do exército. É uma missão... Parece que a gente, quando serve o exército, tem mais amor à pátria, à bandeira. O símbolo da bandeira em si, né? A forma como o exército conduz a tradição de... Ainda mais a gente que era de artilharia de costa, né? Então, parece que as formaturas, né? O pátio do hino nacional, os soldados, mais de 500 soldados ali, tudo perfilados, tudo, sabe? Do traje mesmo. Então, isso aí eu carrego pela minha vida inteira. Então, meus 51 anos, foi dois anos que eu passei no exército. Foi um aprendizado muito grande. Que coisa boa. E aí, tu ficou no exército até quanto tempo, né? Eu fiquei dois anos. Era pra mim servir, né? Seguir a carreira, mas só que... As consequências, as questões de amor, né? Que a gente ama, né? Então, vim pra Pimenta, conheci a minha esposa. Tô com ela até hoje. Tem 32 anos. A gente é casado. E eu conheci ela, minha filha daqui. E a gente... Então, o amor veio até Minas. É. Ela açou ele pelo coração, né? É. Foi demais. O meu primeiro serviço aqui em Minas, quando eu vim pra cá, foi no PTC, no Piuí Tendes Clube. Eu trabalhei com o saudoso Álvaro Moreira, que foi prefeito de Piuí, uma pessoa que me deu uma oportunidade muito grande. Inclusive, eu quero mandar um abraço aos familiares do seu Álvaro aí, que eu tenho muita gratidão e me ajudou demais. Ele foi na época que ele começou a construir o Piuí Tendes Clube, que hoje é a sede campestre. Então, eu vi as primeiras evoluções do PTC Campestre, sabe? Ele com muita satisfação, muita harmonia ali. Um cara que Duma Índole... A história é essa, eu não sabia. É. Duma Índole é muito grande. Eu conheço o Paulo e já tem muitos anos. Duma Índole é muito grande. Muitos amigos aqui em Piuí. Piuí é a minha cidade, que eu tenho uma gratidão muito grande. Piuí é uma cidade que eu tenho muitos amigos. E, pra mim, assim, que nem eu falo, eu cheguei aqui no estúdio da Onda aqui e a gente se sente em casa. É a mesma coisa eu estar em casa e Piuí é também minha casa. E aí, tu mudou de Santos pra Pimenta, foi aos 17 anos, né? É. Mais ou menos nesses. 19 anos, né? Peraí, 19, você comecei no Exército. Eu mudei, assim, de vez mesmo, aos 23 anos. Aos 23. Ó, Santos é uma cidade legal, né, cara? Eu tinha que acabar os estudos e vir pra cá. Santos tem o que? Praia de Santos, a terra do Chorão, né? Eu curti Santos nos anos 80, cara. Dos anos 80, das matinezes, sabe? E lá era muito bom. Santos também é bacana, né? É. Hã? Santos também é bacana. Também. Aquela região toda ali. É. Das matinezes, eu ia muito pra São Paulo também. São Paulo tem as boatas, as dança e ferias. Ah, entendi porque ele gosta de carnaval agora. É. Também. Tá vendo? Então, a gente traz uma bagagem pra Minas de tudo isso. Eu já fui produtor de TV, na Bande Litoral Paulista. Antes de vir pra Pimenta, trabalhei aqui em Pimenta e depois voltei pra Santos, né? Fui trabalhar em Santos, né? Fui trabalhar como produtor de TV na Bande Litoral Paulista. Eu dirigia dois programas de TV, um talk show e um show de oportunidades, que também me deu a oportunidade pra mim conhecer o mundo artístico, né? Fui divulgador de gravadora da Paradox. Eu fiz mil coisas, né? Pra gente... Chega hoje. Você era da época do CD ainda? Uma história muito... CD. Não. No LP. Sou da época do LP. LP. Coloca o LP debaixo do braço e vamos embora. Distribuir. Sou da época do LP. Você visitava as rádios assim? Visitava as rádios. Vim aqui em várias rádios aqui da região. A gente trazia artista, Paradox, Bill Music na época era uma gravadora muito boa de época, né? Sim. Então a gente fazia essa... Você lembra mais ou menos artistas assim que... Da época? Cara, é Eric Henrique. Eric Henrique foi uma bagagem muito boa, né? Twister. É, Twister, cara. Já começou a chegar na nossa época. Já falou, já é da minha época e não querem contar a minha idade assim, mas... Ah... É. Então nós fazia esse trabalho de bi-radio, sabe? E era muito bom mesmo. Muito bom. Legal, legal. O artístico não sai desse cara. Não sai. Não. E pior que em Pimenta, não sei se vocês conhecem o saudoso Primo. Primo Pissó Pinto. Sim, sim. Então, eu era ajudante, vinha pra cá pras férias e ajudava o Primo a fazer os eventos dele. Ajudava. Acessorava o Primo. Ele fazia os eventos na Senzala, que é a boate mais antiga, acho que da região aqui, né, Jonathan? Mais de 35 ou 37 anos. É. E eu ajudava o Primo, cara, nos desfiles. Ia fazer desfiles. Eu dei aula de modelo e manequim aqui. Eu, sabe, aeróbico. Ô, gente, eu fiz muita coisa nesse piuí já, dando bola. Não é à toa que... Eu não vou puxar o saco dele, porque ele sabe que eu não só disse. Mas se a cultura de pimenta deu uma evoluída e cresceu, realmente, tem as suas mãos ali, tem um trabalho de equipe, tem um trabalho das outras gestões ali que você passou, que inclusive, se você não fosse tão bom quanto, você não tinha passado em várias outras gestões. Cara, eu comecei a trabalhar na prefeitura a primeira vez, em 94, com o saudoso Danilo, Tribuna de Formiga. Tribuna de Formiga. Trabalhei com ele. Trabalhei com ele. Depois, eu fui pra... Vim pra Piuí pra trabalhar aqui. Depois, eu voltei pra Santos. Voltei pra Santos umas duas vezes. Sabe aquele xilique que a gente dava? Não, quero... Aí, tinha outra oportunidade em Santos. Melhor, eu ia pra Santos. Ia com a família. Mas é assim, graças a Deus, a gente... É um bate-bol. A minha família tem apartamento lá, então a gente era sempre amparado. Mas é assim, a cultura de pimenta tá evoluindo. Isso aí é fato, né? Pode ver na região inteira. A gente tá na gestão aí já tem praticamente 18 anos. E aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai colocando na cabeça. E hoje, a cultura e o turismo andam juntinho, né? Desenvolveu cultura, o turismo vem junto. Porque ou a cultura evolui o turismo, né? Você vai numa festa, numa celebração, vem pessoas de fora, né? Deixa a economia na cidade. E é muito importante isso, né, Gabriel? Com certeza. Quando é que você começou a trabalhar com essa parte mais voltada ali na prefeitura da cidade? Quando que começou? Na prefeitura? E como é que surgiu esse interesse seu? Abraçar essa... No último ano, em 2004, foi um convite que eu recebi do Rafael Mesquita, o prefeito, né? Eu trabalhei com ele, assim, ajudava o Danilo do Tribuna, Danilo Pai, do Tribuna, do jornal que chamava Malagueta em Pimenta. Então, eu ajudava ele em algumas coisas. Mas eu comecei mesmo, assim, na parte da prefeitura mesmo, de encarar um departamento. Foi na época do Rafael, na sua segunda gestão. Em 2004, trabalhei com o Saldoso Zozotti também, na Praça de Esporte. Depois eu entrei para a prefeitura mesmo, aí para desenvolver já o nosso serviço mesmo de evolução. E só emendo uma pergunta na outra aqui, no seu ponto de vista, às vezes tem ali um mandato de um prefeito, e eu acho que foi o legal que aconteceu contigo, é que, tipo, ah, entrou outro prefeito, aí geralmente ele dispensa ali, ó, certo, parte da sua equipe e tudo, e aí começa uma nova equipe aí, fazer uma nova gestão, né? E contigo, você passou de um para o outro e aí você acha que, no seu ponto de vista, facilita você aprimorar mais ainda a cultura e turismo lá na região de Pimenta, em Pimenta e região? Aconteceu comigo, essas duas vezes, que nem você está falando, eu não trabalhei com uma gestão e eu trabalhei com a outra gestão três vezes, três, sabe? Quando eu não trabalhei com uma gestão, a cultura e o turismo deu uma baixa muito grande, aí não tinha recurso, sabe? Então, a gente, fora da gestão, cidadão comum, a gente enxerga isso, assim, fica decepcionado. Mas, em 2013, nós assumimos a prefeitura lá, um convite do prefeito Sapinho, e a gente desenvolveu o turismo, a cultura lá, com recurso, com recurso. Para a gente desenvolver, a gente tem que ter recurso na conta. Isso, recurso na conta e com responsabilidade. Então, cada um deu a oportunidade e emendou com o prefeito Giovanni, é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa, ele dá oportunidade para a gente seguir em frente, sabe? Dá autonomia para a gente seguir. Isso é muito importante, é importante numa cidade, no desenvolvimento. Por isso que hoje está do jeito que está. A proposta foi essa, de continuar mantendo o que já estava. Isso é muito importante para um prefeito, porque na época, tudo que um prefeito fazia, o outro entrava e destruía. Então, deu uma sequência. Isso, para nós, foi muito importante, muito importante mesmo. Isso que desenvolve a cidade, não é só na cultura e no turismo, não. Então, em todas as áreas, em todas as áreas que a prefeitura dá possibilidade do prefeito trabalhar e desenvolver a cidade. Legal, legal. E a região, a Pimenta, eu não sou da região aqui, mas a gente ouve falar bastante que Pimenta também tem ali os pontos turísticos, né? Tem, da região ali. Tem vários pontos. Tem o Santo Hilário, que é a nossa... Esse é o nosso, que é o nosso trancosinho. É a nossa trancosinho, que a gente fala, né? É um lugar maravilhoso. A gente vê muitas pessoas vindo para conhecer o Santo Hilário. Eu estou percebendo que está crescendo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse detalhe do Santo Hilário, mas depois a gente vai voltar em Santos, que eu tenho histórias para contar. A gente vai e volta aqui. Me conta um pouquinho mais de Santo Hilário ali. Parece que está tendo uma movimentação maior ali agora. Um turismo mais presente. Parece que o pessoal está indo curtir ali o lado de Pimenta. Porque, às vezes, foca só a Capitólio, São Roque de Minas, Vargas Bonitas e tal. E Pimenta era um ponto ali que, às vezes, vamos dizer assim, estava ainda meio que esquecido. Mas agora não. Parece que agora o turismo ali está dando um boom. Isso é verdade? Como é que está isso? Qual é a diferença? O Santo Hilário, a gente fala que é a nossa trancosinha, né? É um lugar super afrodisíaco. Um vilarejo que recebe, na época de feriado, quadruplica de pessoas. E a gente tem o orgulho de ter um pedaço do Rio Grande em terra ali, em moradias, em casas simples. O pessoal do Santo Hilário é muito acolhedor também. E está desenvolvendo de uma maneira muito grande e muito, assim, graduativa. Santo Hilário faz parte de Pimenta. Faz parte de Pimenta. Há 20 quilômetros de Pimenta. Pimenta é o nosso distrito turístico, né? Que a gente chama. Lá tem as cachoeiras, tem o Rio Grande, que hoje é a represa de furnas, né? E tem uma história muito linda de antigamente, né? Que ali era Porto Capitinga, era a Capitinga do Rio Grande. O barco a vapor vinha com açúcar, com querosene, para abastecer a região. Então, tem uma história muito grande. Foi descoberto pelo Saint-Hilaire, um francês. Então, tem muita coisa. Tem uma história muito grande para um vilarejo pequenininho, sabe? E a gente está desenvolvendo isso. Aos poucos, a gente está desenvolvendo essas histórias para contar para gerações futuras. Entendeu? Legal, Carol. O turismo ali, durante um tempo agora, para frente, igual eu já tinha questionado e falado contigo, tem tido um salto. E isso, as empresas ali estão incentivando? Sim, sim. Como é que está essa questão, essa preocupação ali local? Sim, sim. Tem as empresas loteadoras que já estão comprando os lotes ali para poder, as áreas, para poder fazer o loteamento, né? O loteamento de médio, alto padrão ali, que na beira da... Nossa, está muito assim, bem procurado mesmo, sabe? E isso traz renda. Tem um projeto da iluminação da ponte do Saint-Hilaire, que ele, 90% da iniciativa privada, é o da Dubai Empreendimento, que comprou também aquele hotel antigo, Pena Branca, não sei se vocês conhecem, então ele comprou, o empresário comprou e está fazendo uma revolução lá, sabe? Vai voltar o hotel, vai aproveitar as características do hotel, sabe? O loteamento também é dele e, em contrapartida, está com a prefeitura, vão iluminar a ponte do Saint-Hilaire, a ponte totalmente LED, coisa assim, surreal mesmo. Esse hotel lá é uma antiguidade que tem, né? É uma antiguidade, é, é uma antiga. O empresário, você falou, comprou, ele vai fazer nos moldes do antigo ali para... O antigo, é, é. Então, a visão empresarial no Saint-Hilaire está crescendo demais, sabe? Está tendo, assim, um bull muito grande, né? E, automaticamente, tudo sobe, né? Quando chega a evolução, aí começa... Começa os investimentos. É, investimento, aí tudo sobe. É assim, então, o Saint-Hilaire, para nós ali, vai ser a menina dos olhos do turismo que está sendo, né? É, porque vem chegando investimento e aí, além de mais visibilidade, né, que dá... Então. E tem mais acesso também, né? Então, as pessoas, às vezes, vêm em grande, vem em grande volume de turistas e tem local para ficar, tem local para se hospedar, agora tem esse hotel aí também. Eu tenho percebido que está crescendo a procura dos turistas à pimenta pelas hashtags, pela procura ali, do circuito, das águas de orgulhas ali, e a chegada, que é muito fácil, por formiga, por aqui, e etc. E, as publicações. Eu gosto de seguir muito a nossa região e ver essas marcações, ver onde nós estamos sendo seguidos, porque o Brasil e o mundo. E o mundo. Tem agentes sociais. Tem estrangeiros, tem muita gente nos vendo, nos ouvindo nesse momento e que vêm para essa região aproveitar, desfrutar, tem familiares. Mas, às vezes, veio igual você, veio de Santos. É. Ficou. Se instalou aqui e gostou, porque é uma região muito tranquila. Tem uma facilidade aqui de se viver, uma qualidade de vida muito melhor nos grandes centros, criminalidade quase zero, né? Pode falar isso, né? Porque é uma coisa, assim, que os... vou te dar um exemplo. Não que São Paulo seja ruim, mas é muito gostoso se acordar com ar puro. Ar puro, né? Natureza, né? Tem muita natureza aqui. Natureza. E a nossa ideia, ô Jonas, é realizar um turismo sustentável. O que é o turista chegar lá, que gosta de uma cachoeira, que gosta de fazer um passeio de barco, que gosta... é um turismo sustentável. Traz, né? Pessoa da capital para conhecer as fazendas, para conhecer os mirantes, né? As cachoeiras, né? Santo Hilario, quatro, cinco cachoeiras lá. Então... Você vai nem saber, tipo, tudo isso. Então, então... Então, é... Não se dá o foco, né? Isso, mas é o seguinte, é... que nem eu estou te falando. As coisas vão chegando, assim... Mexer com... com o serviço público é totalmente... é... é assim... Eu falo que é preguiçoso, né? Tem papelada... É uma certa burocracia que a gente ainda tem. É, demais, é. Então, aos pouquinhos, a gente está colocando, né? Em ordem, arrumando, né? Ouvindo muito a população. E também, a gente está desenvolvendo ali na Orla de Pimenta, ali no centro de pimenta. Eu falo centro de pimenta, porque ali é tudo pertinho. A praia é popular. Vai ter um quiosque, vai ter uma quadra de vôlei de praia, sabe? Estamos desenvolvendo, se Deus quiser, até no final do Mandava Giovanni, vai ser construído o Cristo, recuperado o nosso forno de cal, o antigo forno de cal. Ali vai ser uma praça de eventos. Então, está tudo chegando, assim, aos poucos e gradativamente está evoluindo, né? Para uma pimenta melhor, para uma pimenta para a economia e crescendo. Você já percebeu que quando ele fala de pimenta, os olhos dele estão... Até brilha, até brilha. É, a gente está ali, né? No dia a dia. Bom, a gente está ali no dia a dia, a gente só quer ver o progresso. Não estamos falando de política, nós estamos falando de... Não, não. De trabalho. É, e a gente está ali, é ver o progresso, é bom para a minha filha, para o meu neto, para os meus, sabe? Para as crianças, ela é um futuro, cara. A gente tem esse amor, sabe? E quando a gente desenvolve uma coisa bacana, e quando o gestor é parceiro, flui. Aí flui, não tem como, né? Então é assim. Me fala uma coisa, como é que o setor, a secretaria, lidou com a situação da pandemia que a gente teve aí, que foi um negócio tão devastador, assim, eu creio que no mundo todo. Como é que pimenta se portou diante dessa pandemia? Como é que vocês enfrentaram? Cara, é... Como é que foi para vocês lá? Não, eu da minha... Fiquei em pânico. Fiquei em pânico, parou tudo. Poxa, chegou um dia e falou assim para mim, o que está acontecendo? Como é que está aí? Eu fiquei em pânico, sabe o que é pânico? De você, a mesma coisa, de amarrar suas mãos, seus braços, suas ideias, seus pensamentos, porque a gente estava tudo alinhado para fazer um bom carnaval, alinhado para fazer uma boa gestão, e depois ficou focado só na saúde, só, cara, só falando em saúde, aquela tristeza, e gente da família pegando Covid, sendo grave, gente, parente que faleceu, amigos que faleceu, então foi uma tortura, uma tortura, tortura mesmo. Para nós foi uma tortura, sabe, foi dois anos assim, saiu gestão, entrou gestão, e o outro prefeito é um prefeito que gosta de realizar e não podia, e aqui chegou, o que que é isso? É muito triste, é muito triste. Agora que a gente colocou em prática o nosso calendário, graças a Deus, com as vacinas, colocou em prática o nosso calendário oficial, e vamos realizar durante o ano os eventos, né, que traz economia para a cidade. E agora vocês têm vários projetos aí, você estava falando lá, dessas ideias que você tem em mente aí, juntamente com o mandato lá do prefeito, quais são os outros para o futuro agora, o que vocês pensam aí em questão de projeto, o que você pode adiantar para a gente, além desses que você já citou para a gente? Então, eu citei a praia, o Cristo, né, de evento mesmo, vamos seguir em frente com o nosso calendário, eu acho que começou agora a desenvolver o calendário mesmo nesse sábado, onde nós apoiamos, somos sempre, a gente apoia o baile dos anos 80 em Pimenta, sabe, deu um movimento muito grande junto com o Rotary, a parceria, isso ajuda a gente a divulgar a cidade, vem gente de fora, né, então, resgatando os anos 80, a história dos anos 80, foi muito bacana, deu um, assim, um movimento muito grande, nós começamos a realizar a partir de sábado o nosso calendário mesmo, pós-pandemia, né, agora vai vir em 6 e 7 de maio a mineridade, é uma ação que o governo do estado colocou para a gente, gestores, a fazer, resgatando a mineridade, a mineridade tem história, o mineiro tem história, né? Tem comida boa. Comida boa, nós trouxemos a PAI como parceira, sabe, a PAI como parceira, a PAI lá de Pimenta, as cozinheiras da PAI são perfeitas, faz quitanda, é uma instituição que tem que ser ajudada, e o nosso foco é ajudar a PAI. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal da cultura, igual você, trazendo esse pessoal, essas entidades que dependem da gente, né? É lógico, lógico, como agora. A PAI... Sim, dia 21 e 22 tem o Cross Country na Fazenda Vargem Grande, é um evento que é 100% beneficente para o Lar Bom Pastor da creche, sabe, 100% é tradição, é o Mundial de motocross lá, cara, mineiro. Então, aí tem a capoeira de aquino. Esse negócio é reconhecido nacionalmente, né? Sim, sim. Nossa, ali... Como é que é o nome do negócio do... Country Cross. É, Cross Country, se eu não me engano, é 26 anos que tem, eu acho que é 26. Aí vem gente de tudo quanto é lugar também. Tudo com corredor, de tudo quanto é lugar. Isso ajuda no quê? No esporte e no turismo, entendeu? As duas coisas vão junto ali, né? E o Cross Country, né, ele está cadastrado na nossa secretaria para fazer a pontuação. Isso é muito importante. O que que acontece? A gente pega as inscrições dos atletas e a gente insere na plataforma do ICMS Esportivo e na ICMS do Turismo. Então, ajuda a gente a trazer mais recursos, tipo assim, o Estado está vendo que a coisa está dando certo, então vão mandar mais recursos para aquele evento. Então, é assim, a gente faz o serviço com responsabilidade e com foco. E isso é muito importante. E transparência, né? E dentro da legalidade. É, é muito legal isso daí. Sim. Esse evento é muito importante para a pimenta. Tem bastante tempo que a gente acompanha. O que a gente vê? Que fora este evento em específico, vem crescendo e tendo notoriedade. Porque vem gente que o Brasil entende também. Vem, vem. Agora tem um outro que é muito bacana, que é o Pimenta Voadora. O Pimenta Voadora em setembro. Esse evento. É, o Pimenta Voadora é fenomenal. Seus favoritos. É, mas antes do evento, em maio, em maio a gente tem a Mostra de Viola Caipira, que é a nossa Mostra de Viola, é uma celebração do patrimônio cultural. É também uma ação do Estado, que a gente abraçou, resgatando o fazer, né? E tocar de viola. Então, a gente resgatou isso. Então, acho que na quarta edição da Mostra de Viola Caipira também, você entendeu? A Capoeira, a Capoeira também, dia 15 de maio. Um campeonato de Capoeira que vem atletas, mais de 500 atletas. Este é a Praça de Esporte. Então, a gente está com saudade disso tudo, Gabriel. Que legal, cara. Que legal. E logo após, posso falar? É só evento. E logo após, esse Pou Pimenta. Que é sucesso. De 30 a 1, 2, 3 e... Eu cheguei aqui, o Jonathan tinha ido para apresentar lá esse Pou Pimenta, né, Jonathan? É. Daílara, se eu não esteja enganado. Não, isso aí foi no Carnaval. Isso foi no Carnaval. Foi no Carnaval? Foi no Daílara. Então, desculpa, eu enganei, né? Aí ele estava aqui, por que não levou ele? Eu estava? Por que não levou ele para conhecer o Pimenta? Ele apresentou o Pou Pimenta e eu. É, jogou eu para falar, fica aí que eu estou indo. Mas a gente, gestores da região, a gente tem um grupo aqui, que a gente são muito unidos, sabe? Um faz uma coisa, aí um ajuda o outro. Então, isso é muito importante. Não é só para Pimenta, é para a região, você entendeu? A gente faz parte do circuito Grutas e Mar de Minas. A Fernanda, quero até mandar um abraço para ela, se estiver me vendo aí. Ela faz um serviço, sabe, fenomenal, sabe? Desde 2005, a gente é associado do circuito, sempre com evolução. Eu já fui presidente do circuito, já. Então, já. Legal, cara. Em torno desses eventos... Já foi, já foi atleta, bicho. Não, cara. Em torno desses... Em torno desses... Em torno desses... Cota, vai. Cota, tá? Atleta? Uai, eu sou atleta até hoje. Eu estou... Eu fico competidor de aeróbico, sabe? É mesmo? É. Fazia as coreografias. Legal, né? Já fiz isso muito, já. Já machucou para caramba também. Também, é. Hoje, acho que nem existe essa modalidade. Desde quando... Pedalar, dar umas baltinhas de bike. Ah, mas faz tempo que eu não... O Daniel também gosta de bike, irmão. É. O Daniel. Né, Daniel? Então, é certo aí, Daniel? É. Então, assim, o nosso calendário é cheio. Então, eu queria te perguntar justamente isso daí. Mais ou menos uns quantos eventos vocês promovem... Cara, se eu falar aqui... Tem a Pimenta Voadora aqui em setembro. Um evento também que reúne atletas até do Chile, da Venezuela. É bem famoso mesmo, sabe? Que nem eu falei, expor pimento. Tem o encontro de congadeiros, do Congado, em agosto. Eu falo nos principais. Tem a Festa do Chope, que é desenvolvida também por uma entidade, a maçonaria. É tipo chope artesanal, assim? É chope, é festa do chope. Tem um show muito bacana. Então, é uma festa que evolui dentro do Parque de Exposição, né? Que é em Pimenta. Não sei se você conhece o Parque de Pimenta. Eu estive lá. O Parque de Exposição é maravilhoso, maravilhoso. Bem situado, bem reformado. Ele é todo asfaltado, não tem terra, sabe? E ali que é os shows top, as festas top é tudo ali, né? Tem mais volume de pessoas. Da hora, da hora, da hora demais. Eu fico muito feliz dele falar e ter... Falar com o curso, né? Com o curso, né? É. Tem a virada cultural, né, cara? Que realmente entende a situação. Quando eu te falei que eu ia trazer o Paulo de novo, é porque aquele dia que a gente estava batendo um papo com ele, falando sobre a cultura antes do carnaval e tal, eu senti que ele tem baús de histórias aí. Se quiser dar uns 10 podcasts aqui... Não, a gente fica umas 3 horas aqui, né? Mas vou te contar, isso aqui tem história, tem know-how, é um cara do bem, é um cara de gente boa e tem pra somar aí pra galera nova. Aprenda muito com esse cara também, viu? É. Como? Não entendi. Ele falou, tem muito a somar pra galera nova, né? Ah, sim. Pra outras novas idades aí. Sim, não, a gente atende todas as idades. Eu gosto de um tipo de música, mas apoio a outra cultura, né? A gente tem que evoluir nisso aí. A gente, quando trabalha com gestão, a gente tem que ouvir os dois lados. Os dois lados, né? Com certeza. A da boa música, da música... Mas a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir, né? Mesmo às vezes... A mesma cultura, né? Mesmo às vezes você não gostando de um estilo assim, né? Então... Poxa, eu não vou fazer só pra mim, né? Não vou fazer pra mim. Então... E a gente dá oportunidade nesses eventos, tipo assim, o Congado é um evento religioso da Igreja Católica. A gente também faz a marcha pra Jesus, para os evangélicos. É muito importante, sabe? Então, a gente fica ali, ó. Agrada os dois lados, sabe? E a crença é a mesma. É um só. A gente confia num pai só, né? Exatamente. Então, a crença é a mesma. Isso aí, pra nós, é equilibrar o calendário. É muito importante nesse aspecto de religião. Legal, né? Eu quero saber das histórias. Agora, a gente já falou do profissional, já tá bom, agora eu quero saber das histórias com o Paulo Esteves. A história que eu vinha aqui, eu vinha pro PTC, na discoteca, que demais a conta. É, era muito boa. Tinha uns passinhos. O que que é isso? O que que é isso? Vinha pro PTC, a gente... Tinha um Grêmio, não tinha um Grêmio ali do lado? Pois é, o pessoal fala muito aí desse Grêmio. Eu apresentava um programa de flashback na rádio e o pessoal falava muito do Grêmio e da juventude, né? Isso! Grêmio e da juventude. Tocou uma música aí do Alphavê. É, é. Então, vinha pra cá, ia muito pra Formigas, no Carlitos Bar. Carlitos é uma casa que era, assim, já foi Zé Ramalho, Fagner... Que isso? É grande lá o lugar local? Não, era pequeno, mas era muito aconchegante e os artistas iam tudo no Carlitos, sabe? Era tipo um pub daquela... Por exemplo, hoje a gente tem uns pubs de hoje, né? Que o pessoal monta, um negócio pequenininho, mas naquela época era tipo um pub, assim, de hoje. Então, é, eu vinha pra cá e queria curtir nessas casas aí do interior, sabe? Cabelão, tal... Sabe? Aquele estilo paulista aí? Dava trabalho, viu? Mas é o seguinte... Uma barba desse tamanho aí. É, patropia em País. Já ouvi falar do patropia em País, né? Tio Patinhas em Arcos. Então, eram as casas de shows top que a gente não deixava de passar um final de semana em cada casa dessas. Ou então fazia uma via sacra, né? Isso. É. Vai numa, passa na outra e vamos embora. É verdade. Mas é assim, a gente namorou demais, né? Curtiu. Eu curti demais. Então, foi muito bom. Então, por isso que essa região aqui, a gente gosta, é apaixonado. Claro que tudo na vida não é só flores. Não é só flores. A gente passa as dificuldades, passa os nossos problemas. E o que te marcou nessas épocas, assim, de... Ali, entre... Você veio pra Minas Gerais, ali, entre 2000 e 2004. Uma história, assim, que você acha interessante. Você falou assim, isso aqui, eu vou virar a chave aqui e vou mudar alguma coisa. Tipo algum perrengue, assim, né? Em 2004, eu vim pela segunda vez. Porque eu tinha vindo em 90, 91. Já tinha passado, né? A minha filha nasceu em 91. Então, já nasceu em Pimenta. Com muito orgulho. Minha esposa é de Pimenta, com muito orgulho. Então, é... Cara, a dificuldade da vida do início de um casal é muito, assim, trabalhoso, sabe? A gente passa o perrengue, nem que você está falando, né? Por falta de serviço, falta de planejamento. A gente é novo, né? E uma aventura. Mas tudo vai se encaixando. A cidade dá credibilidade. E a cidade vizinha me deu credibilidade. Então, foi conhecendo, foi atipulando. Eu sou um cara que me dou bem com todo mundo, sabe? Você não fica parado. Com todo mundo. Com todo mundo. E eu não tenho preguiça no serviço. Não tenho, assim, sabe? Não escolho serviço. Se é para me vender ovo, eu vou vender ovo. Se é para me trabalhar na prefeitura. Se amanhã eu não ser mais secretário e tenho que vender ovo, eu vou vender ovo. A nossa credibilidade, o nosso caráter é que vale mais, né? Mas é assim, a gente passou muito perrengue. No início de vida de casado, a gente passou muito perrengue, né? Sabe? A minha família lá em Santos ligando. A minha mãe ajudou demais. Então, é assim. Eu tenho uma história, que nem você está falando. Não é sempre flores. Mas hoje só cresce a gente. Essas histórias só crescem a gente. A gente passa para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso aí é fichinho. É bagagem, né, cara? É bagagem. É bagagem. É bagagem. É muito importante. Quando as coisas mudam, eu acho que hoje é mais fácil para se viver. Alisson, se você focar no que você quer... Ah, sim. A gente não tem medo. A gente não tem medo. O que você quer, tem o objetivo, você vai. Porque hoje é mais fácil ter o suporte. Não é tão dificultoso a falta de grana e tal. Até mesmo porque hoje uma família que mora em uma casa consegue fazer as despesas todas e tal. E por aí vai. Agora, naquela época, era muito dificultoso você ir, vir. Não, era muito difícil. Parece que era muito caro ou, às vezes, o dinheiro que não era tão... Era muito difícil. Muito difícil mesmo. A estrutura era ruim. Mas é aquele negócio. Quando a gente come pão com ovo, a gente parece estar comendo, né? Eu já passei por isso já, né? Pão com ovo é pão, velho. É bom demais. Você fala assim, a comida é simples, a comida é simples, né? A gente, né... Marroes com feijão e ovo. Eu sou apaixonado com pão com ovo. Eu sou apaixonado. Eu gosto de pão com ovo. Na semana, eu como três, quatro durante a semana, sabe? Eu sou apaixonado com pão com ovo, molinho ali no pão. A gente come de boiã. Isso é muito bom. Comida taineira. Não, não fala nada. É a melhor comida que existe no mundo. É, não, não fala não. É ótimo. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. Passeado aí por aí. Não, eu sou apaixonado pela comida mineira. Sou apaixonado por Minas. Aí, os meus irmãos falam assim, os nossos antepassados é de pimenta, mas arrastou mesmo para pimenta. Você fez algumas viagens bacanas? Cara, eu não conheço o exterior. Não conheço. Não conheço. Eu tenho mais vontade de conhecer o Nordeste do que o exterior. Eu vou ser sincero. Os Estados Unidos, o Nova Iorque. Sabe? Tenho vontade de ir e tal, mas eu não conheço o exterior ainda, sabe? Eu estou querendo fazer um tour mais para o Nordeste, para me conhecer aquela parte do litoral. Eu tenho vontade também de conhecer Ilhéus, aquela parte antiga da Bahia ali, sabe? Tenho vontade que ali que foi a nossa... Começou, né? Porto Seguro. Começou o Brasil. Tem ali muita história. A Bahia. A gente está doido, moça. Já percebi que a história... Troteiro com pimenta. As histórias... Sim, sim, lógico. Cada história é um lugar. É um lugar diferente. É uma história, né, cara? É uma história. É uma história. É um lugar diferente. A gente, quando sai para conhecer uma cidade... Para ir para uns poucos. Porque isso aqui... Você tem que ir aqui, ó. Vem. Vai. Essas histórias dele aí é interessante. Porque desde menino que eu conheço o Paulo. O Paulo sempre esteve à frente aí dos eventos, da cultura. Ajudei muito a dupla setaneja. Muito, assim, a chegar. Tem várias histórias. É oportunidade dentro do SBT. Tem algum conhecido, assim, por exemplo, de... Não sei, que ainda está no meio hoje. Não. As duplas, assim... O Eric Henrique é um... O Henrique sempre está me dando oi. A gente conversa pelo message. Foi uma dupla, assim, que eu já... Ele em casa, sabe? Ele estava estourando. Estava estourado aí. Não sei se você conhece. Se é locutor, você deve conhecer. Já vi, já vi. Pele de maçã. Já vi, já. Estava no top dos top daquela novela, Cavalo de Fogo, da Record. Então, a gente ajudou ele aqui nessa região do Centro-Oeste. Nós ajudamos a divulgar ele bastante. Então, eu tinha a oportunidade de trazer o show deles para cá. Pele de maçã, Butterfly, né? Butterfly. Eu fiz um evento dentro daquele... Ainda tem aquela quadra do Vicente? Tem. Eu lotei aquela quadra do Vicente ali, cara. Fiquei com medo. No show do Eric Henrique. Fiquei com medo daquilo lá. Eu lembro dessa época. Fiquei com medo. Foi no estouro mesmo da pele de maçã. Mas dá trabalho organizar um evento, né? Dá trabalho. Antigamente não dava tanto, mas hoje dá um trabalho. A gente, até da prefeitura, para organizar um evento público, dá mais trabalho do que um particular. Porque o evento público, a gente tem que ter projeto de corpo de bombeiro, o particular também. Segurança adequado, abrigadista adequado. A sociedade é maior, né? É muito maior. Porque está evoluindo, né? Quando o povo chega dentro de um evento público, é responsabilidade da prefeitura. Então, a gente tem que ter uma certa... Quando enche o carnaval, cara, não vejo a hora de chegar terça-feira. Porque, para nós, assim... A responsabilidade fica toda em cima de vocês, né? Demais, demais. Aconteceu alguma coisa. É responsabilidade da prefeitura, do gestor. Então, a gente... Graças a Deus. Nunca. Graças a Deus. Muito tranquilo. Graças a Deus. É uma... Eu vou te falar assim. É uma cor irmã de Piuí e o carinho se estende por ali, viu? É. O pessoal bem acolhido. A gente se sente como se fosse em casa também em Piuí. Né? Mas ali, em Pimenta, eu gosto porque tem muitas amizades. Tem muita gente boa. Pimenta é um local... Ele teve pouca oportunidade. Não, mas tem que ser... Lá, ué. Vamos lá. Ainda mais agora eu tô... Agora vai voltar. Agora acabou essa pandemia aí, meu amigo. Vamos andar igual um... Eu sou um bom rio turístico. Lá, pelo menos até a Chave. Eu te convenci. Eu te convenci. A Chave tá contigo. Eu te convenci. Então você tem que ir lá. Eu quero conhecer... Eu quero conhecer Santo Hilário. Eu quero ir em Santo Hilário. A Santo Hilário... Mas contigo. Mas não, tranquilo. Vamos marcar lá um dia pra nós. Vai comer um peixinho no Recanto do Lajeado. Lá no Daniel, lá no Porto Capitinga, faz um peixinho. Na Rejane, tem um restaurante da Rejane. Tem o Bartô, que é um restaurante... É, que é um restaurante, uma pousada diferenciada. É, conduzido por chefe de cozinha mesmo. Aqueles pratos, assim, diferenciados. Tem o Bartô. Tem o Tonzinho, tradicional Tonzinho. Que você chega no Santo Hilário, você tem que tomar uma pinga no Tonzinho e comer um pouco salame. Já põe o meu amigo. Hã? Já põe o meu amigo. É lá que tem que ir nesse lugar mesmo. E lá o Tonzinho chega na beira do balcão e já te conta um caso ali, ó. Aquilo ali é tudo histórico, tudo patrimônio cultural aqui no Rio. Já chega no Tonzinho, é o portal do Santo Hilário. Eu gosto dessas situações. Tipo, às vezes você chega, né? Se tu é novato na cidade, o pessoal te conta as histórias dos acontecimentos da época deles. Por exemplo, aqui em Rio e tem o Dandão, por exemplo. O Camochinha ali. Ele me conta várias histórias da época dele. Falando, velho, eu não parava não, cara. A gente tinha isso, tinha aquilo. É legal pra caramba. Você fica horas ali ouvindo um papo. Conhece o Juninho? Juninho Dandão? Não. Conheço. É, eu acho legal demais, cara. Eu gosto de ouvir assim. de ficar conhecendo um pouco mais através das próprias pessoas que aqui estão desde muito tempo, né, velho? Esse daí que você tá falando, eu creio que deva morar em Santo Hilário. Não, mora no Santo Hilário ali. Você chegando no Santo Hilário, é um botequinho ali do lado. Mas esse boteco tem de tudo, tá? Vem de tudo. É o primeiro, acho que, mercado de Santo Hilário ali. E continua sendo ali, né, porque lá vende gás, vende isso. É tipo uma vendinha, assim, né? Isso. Vendinha de beira de estrada. Sim. Ô, Paulo, me conta, só te interrompendo rapidinho, agora que o lago deu uma elevada no nível ali, como é que tá? Tá chegando, a água tá chegando bem ali agora, tá? Deu uma... O nível subiu, né? Cara, tem um mês e meio que eu fui pra aquela ponta da ilha, ponta da ilha é um bairro de pimenta, né, Ilha Cabassal ali, que tem casa de veraneio, né, o pessoal vai muito pra lá. Inclusive, o Éder Aleixo, ele tem casa lá, o Éder é jogador do Atlético, da Seleção Brasileira, tem muitos empresários ali. E eu fiquei emocionado de ver a nossa água chegando, né? Chegando aos poucos, chegando, enchendo, sabe? A gente fica emocionado de ver, porque isso traz o que que é? O turismo de volta, né? A economia de volta. E tá chegando aos poucos. A gente torce pra não abrir as comportas e ir embora, né, John? Mas parece que vai... Agora vai... A cota 762 parece que vai fixar ou vai aumentar um pouquinho, porque a gente precisa de água. Apesar que Furnas, as centrais hidrelétricas não entendem isso como turismo, né? Eu vi umas fotos... Eu vi umas fotos novas de Santo Hilario, eu achei que chegou muito bem lá. Chegou, chegou muito bem. O Turco também tá... Muito bom. No meio da... Do Rio Grande ali, da represa, é maravilhoso. A água é verdinha, aquela água assim... Legal, cara. Maravilhosa mesmo, entendeu? O turista chega em Pimenta ali, o que o pessoal mais procura? Qual que é a mais pedida, assim, como se diz? Você fala assim de passeio? Isso, passeio. O pessoal quer ir conhecer esse passeio de lãs. Então, o que ele tá fazendo? É legal? Tem, tem. O que que há dois meses nós elaboramos um sistema, uma plataforma, chama Rotas. Que você chega lá com o celular, com o seu R-code, né? Que é R-code. É, e já tá toda a programação, todos os atrativos de Pimenta, você entendeu? Agora, depois da mineridade, a gente vai lançar oficialmente mesmo, no município, fazer os pontos de... Divulgar mais uns pontos de atrativo, de entrada da cidade. O nosso porte, que vai ser construído, se Deus quiser, esse ano ainda. Já tá o dinheiro em caixa. O que que é que vai ser construído? O porte, o portal de entrada de Pimenta. É maravilhoso, sabe? Foi um recurso que nós conseguimos. Posso falar ao político aqui? Pode. Do nosso amigo, que é candidato a senador, Marcelo Alvaro, através do Frank Almada, aqui de Piuí, um figuraça. Você conhece o Frank Almada? Primo. Mesmo? O Frank é um figuraça. Mandou esse recurso pra nós. No evento que eu fui em Campo Belo, de turismo, pedi pra ele, né? Pra ajudar a Pimenta. E ele, na prontualidade, ajudou a nossa cidade juntamente com o Frank Almada. Vem cá, além do prefeito que tá ali, você que é o secretário, você consegue buscar esse recurso? Você mesmo, Paulo? Nós, da secretaria, por amizade, por conhecimento, por bagagem mesmo. É. Deputado Liga, através do prefeito também. E o que é o mais importante, Jonathan, que o prefeito abraça os recursos. É muito importante, né? Você tem um... O prefeito abraça os recursos. Ó, vem chegando o recurso, ele não aponta... Te dá autonomia, te dá liberdade. É, ele não aponta qual o deputado... Não, ele vai te dar... O deputado chegando com o recurso, tem que aceitar. Então, tá sendo desse jeito. E pra nós é muito bacana. Desenvolveu o portal, mandou mais recursos pro esporte. O portal vai ser implantado? Não, o portal já tá pronto. Já tá pronto. É no meio termo ali, sabe? Do trevo ali. Tem um projeto da Nascentes ali, que vai pra mudar alguma coisa, mas a gente tá dentro da... Tá focado nessa parte ali. E o portal é o portal da nossa cidade, né? Quando vê aquele portal bacana, sabe que a gente tá dando tanto de pimenta, aquela frase, portal do Mar de Minas. Legal. É, sabe? Pimenta te recebe. E ali vai ter uma guarita pra distribuição de folheterias, divulgando turismo, divulgando os eventos. Então, pra gente, vai ser uma evolução. É a cara de pimenta que vai ser esse portal, né? Portal de entrada da cidade. E tá já. O dinheiro tá em caixa. O projeto tá em caixa e vai ser licitado agora. Legal, velho. Aí vem o emprego já pra coordenar tudo e deixar pronto já o negócio. Legal. Bacana demais. Como é que é o nome lá do candidato que... Candidata? É, ele é deputado federal hoje. Foi ministro do Turismo. Ministro do Turismo. Marcelo Álvaro. E é candidato ao Senado de Minas, né? Que deu esse recurso. E vários outros deputados também que ajudam. Pipimento, Domingo Sábio, Antônio Carlos Arantes. Domingo Sábio conhece ele. É o Imidio Madeira que tá entrando, evoluindo. Evoluindo também. Imidio Madeira. Imidio Madeira. Imidio Madeira. Carlos Soares também deu a sua contribuição. Na parte do Agro. É. Eduardo Barbosa. Ajuda a pai. Então, gente, a importância desses deputados pra uma cidade que vive do recurso, pouco recurso, é muito gratificante. É isso aí. Isso engrandece muito, né, cara? Com certeza. O braço. Acaba sendo o braço direito que você tem ali pra... E o prefeito Giovanni abraça essa ideia, sabe? A gente... Pra fazer, né? É. Ele abraça essa ideia, aceita os recursos. É pro crescimento da cidade, né? Já aconteceu de algum evento que vocês estavam fazendo, prefeito? Porque eu já morei em várias cidades e já apresentei vários eventos de prefeitura e tudo. E às vezes acontece de surpreender os eventos. Tipo, às vezes você tá esperando um público e vai vir 15 mil pessoas. Aí, de repente, o negócio lota e fica... E você fala, poxa, cara, mas ele foi o triplo de pessoas. Já aconteceu de você se surpreender ou de surpreender vocês lá em algum tipo de evento? Tanto das duas fases, tá? Como a gente apostava no evento e não deu certo e como a gente apostava no evento e deu certo, né? Já passamos várias vezes nisso, né? O dinheiro público, quando é específico para aquele evento, a gente tem que fazer toda a parte de estruturação, de plano de trabalho para poder realizar ele, sabe? E execução. E execução. Então, a gente, assim... O dinheiro tá na... Não é como assim a gente apostar no particular. Vou fazer um evento e vou apostar. Eu tenho X de dinheiro e fico com medo. Então, o evento vem específico. O recurso vem específico para a gente apostar nesse evento. A piora, a melhor coisa que tem é isso aí, que a gente mexe com o dinheiro público, embora a gente é responsável de fazer um evento com bastante responsabilidade, mas tem vezes que o evento fica pouco, tem vezes que supera, não vira, sabe? Então, é um gasto, assim... Não é um gasto. Eu acho, assim, quando o dinheiro público é investido certo, não é um gasto, é um investimento. É um investimento. É um investimento. Na cultura, principalmente. Principalmente na cultura. Acho que em todos os eixos. Lá na cultura também se investe nas aulas de música, essas coisas, tudo? Posso ficar aqui mais duas horas para falar sobre a aula de música? Vamos. A gente tem a banda municipal de São Gaúcho, Tropeiro do Vento, que nós pegamos essa banda, nós pegamos essa banda só com o projeto de lei só, na mão. Nós pegamos essa banda só com o projeto de lei, na mão, que instituiu a banda Edson Gaúcho, mas não tinha maestro, não tinha aluno, não tinha nada. Então, em 2013 e 2014, nós evoluímos. Entramos em editais, conseguimos editais de instrumentos novos, contratamos, publicitação, maestro. Nós temos um maestro trabalhando com a gente. A banda tem 70 alunos, todos seguindo certinho, as turmas certinhas. Trabalha com a sequência do início, a partitura, com a flauta doce, para ir trocando de instrumentos. E está aí, sabe? Hoje eu tenho aluno, a gente tem aluno lá, que está no sax. O sax é maior do que a criança. Está tocando assim maravilhosamente bem. Cara, eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito. Você entendeu? E hoje, graças a Deus, qualquer evento, qualquer eventinho que tem da prefeitura, ou seja, uma inauguração, uma homenagem, a gente está levando a banda. E emociona todo mundo, cara. É tirar a criança dentro disso aqui, sabe? É realmente. Sabe? E não é só isso, não. Tem a capoeira também. A capoeira nós temos, sabe? As aulas de capoeira nos bairros, vai montar agora um projeto para levar capoeira em todos os bairros. O vôlei também, no esporte. A escola de futebol, a escola de futsal. Então, a gente está evoluindo, tá? A gente não para. A educação em pimenta, nos seus olhos. Conta um pouquinho. Você fala através de... No geral, tanto estadual como municipal. Como é que está? Porque é uma coisa junto à outra. A cultura com a educação. A educação hoje, ela está passando por um momento muito difícil, na minha ideia. Então, esse negócio de... Dois anos parado. Dois anos parado. Esse negócio de a gente ter que ficar no computador, a professora online. Isso aí não focou, isso aí não deu, sabe? Isso aí, eu acho que até estragou a criança ou adolescente que precisou de fazer esse tipo de ensino. E as professoras também, cara. As professoras também. A bagagem da professora é no tete-a-tete, dentro da sala de aula, cara. O conhecimento, o calor do aluno, a ajuda. E geralmente, a família, quando está online, a criança, o aluno online, na pandemia, os pais estão cada um no seu serviço. Não tem como ajudar, não tem como... Então, a educação sofreu demais e está sofrendo. Não é só em pimenta, não, sabe? Nessa retomada aí, como é que está? Então, a retomada retomou, assim, com cautela. Porque hoje, a criança, para entrar dentro da escola, tem que usar máscara. Então, está tudo com cautela ainda, né? Tudo com cautela, através do decreto. E a educação sente isso, sabe? Então, tem muitas coisas que não podem ser feitas, porque ainda está em pandemia, né? Acaba ficando meio limitado, né? Sabe, é. Então, muitas coisas. Mas a educação deu uma caída muito grande. Não falo em pimenta, né? Eu falo na evolução. Na evolução. Agora, plano de educação, plano pedagógico, a gente, sabe? Tem uma estrutura muito boa, com profissionais, secretária de educação muito entendida, né? Muito experiente na época, de época, né? Trabalho várias gestões. Então, é muito experiente. Eu acho que essa pandemia deu uma travada muito grande. Não é só na educação, na cultura, no turismo, no esporte, na saúde, então. A saúde ficou mais, assim, mais mencionada, né? É, deu uma parada, mas foi no geral mesmo. Mas a gente fica satisfeito. Eu fico feliz de você contar toda essa trajetória, todas essas histórias, porque nós estamos aqui do lado, estamos pertinho. Cidade de irmãs, né, João? A gente vive pimenta e pimenta vive piui. Então, assim, quando dá, a gente vai pras festas, vai lá no Cássio, lá na Senzala, vai dar uma passeada ali nos ranchos. E falar em Cássio, Senzala é uma danceteria, é S-Clube agora, tá? É a danceteria que eu conheci a minha esposa lá dentro da Senzala. Lá dentro da Senzala, entendeu? Lá dentro da Senzala, que quando era menorzinha, aconchegante, é uma danceteria que hoje, ela tem que ser respeitada, porque tem história na cidade, sabe? Então, até hoje, né, cara? Até hoje, até hoje. E esses dias pra trás... É, faz um tombamento, é tomba ela. Um tombamento, né? E esse dia pra trás, duas semanas atrás, eu fui num baile do Lex Luthor, cara. Lex Luthor foi na minha época, dos anos 80. Eu sabia da firma aí até hoje, né? Sabe? Não, ele não foi. Eu não fui, eu pensava que ia ver ele lá, mas ele não foi. Não foi não, sabe? Eu acho que eles têm duas bandas, né? Uma que se chama Lex Luthor. Gang Lex, Lex Luthor. Não fui, eu queria ver ele mesmo, né? Porque é da nossa época, tal, tal. Mas não foi, mas mudou demais. A evolução da Lex Luthor está mais moderno, né? Está mais com a evolução moderna do que das antigas. Mas também, cada época é só época, né? Cada época é só época, realmente. Ele adora os parcinhos. Eu adoro, lógico. E eu dancei bem, viu? Vou te falar, eu dancei bem. Quem montou a estrutura do... É verdade isso? É. Quem montou a estrutura do... Do Túnel do Tempo. Do Túnel do Tempo foi o Marquinhos e DM. Você conhece ele? Não, o cara é o DJ dos anos 80, cara. Legal, velho. Não, o cara é demais. O cara é demais. Tem uma sequência, uma seleção de música ali que a gente fica apaixonado. Ele levou uma pista de dança lá, cara. Tem um set. Hã? Tem um set já lá dele. Só dos anos 70, 80, 90. E o símbolo dos anos 80. Ele também rodou essa região inteira também. É. Uma peça viva. Uma peça rara, viu? Ele é colecionador de som dos anos 80. Ele tem uma playlist maravilhosa. Ele... Da hora que é da hora. Bom demais. Você gosta de qual estilo musical? Cara, eu gosto de tudo. Não, assim... Eu só não gosto do... Essa aqui é a minha paixão. Essa aqui eu gosto de... Ah, da boa música. Da boa música. Eu gosto... Ô, tem dia... Em Pimenta, quando liga o som. Tem uma caixa de som lá em casa. É... Cara... Eu gosto de escutar um saxofone. Um... Sabe? Um instrumental. Tem dia que eu gosto de escutar um 14bis. Sou apaixonado pelo 14bis. Lemino, Milton Nascimento. Tem dia que eu gosto de sertanejo mesmo. Eu gosto de sertanejo atual. Atual. Gosto de sertanejo atual. Na Levada do Gustavo Lima, esse negócio. Eu gosto de pegar algumas coisas assim. Gosto do MPB, assim... É... O MPB... Voz e Violão. Voz e Violão. Tipo o Cassia Ellen. É... Almi Sater. Eu gosto demais. Que fala... Eu gosto da música que fala de terra mesmo. Que tem história, sabe? Que tem início, começo e fim. Eu gosto da música assim, sabe? Que tem história. E a música raiz é assim. Cara, eu gosto do Saulo Laranjeira. Saulo Laranjeira vai estar dia 6. Praça Pública. Em Pimenta, cara. Você tem condições. Ele vai abrir a mineridade. Vai abrir a mineridade. É um mineiro de praxe. Lá do Jequitinhonha, cara. Saulo Laranjeira. Saulo Laranjeira foi meu companheiro. Ele foi secretário de Sabará. Eu conheci ele lá na cidade administrativa. Foi um prazer conheci. Eu falei, vou te levar na minha cidade. Aí sabe o que aconteceu? Depois de dois meses, o irmão dele me liga. Ô, Paulo, tudo bem? Aqui é o Otavinho. Ah, o Otavinho, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Aqui. Daqui 10 minutos a gente tá passando aí na pimenta. Falei, ah, você tá brincando? Não. Aí eu cheguei no prefeito e falei pra ele, ó. O Saulo Laranjeira vai chegar pra visitar a gente aqui. Falei, você tá doido? Você tá doido? Mentira, sua. Falei, é pegadinha. Falei, não. É pegadinha, não. Ele vai vir aqui. Aí chegou, aí chamou os vereadores, tudo, pra receber. Aí ficou lá esperando. Aí o Saulo Laranjeira. Aí demorou uns 20 minutos. Mentira, sua. Você tá contando pra gente. Não, eu parei a prefeitura, cara. Eu parei a prefeitura ali, pro pessoal tá lá. Gosta do Saulo. Aí veio um funcionário que apaixonou por Saulo, trouxe os CDs, trouxe não sei o que lá fora. Já trouxe ele uma vez lá em pimenta? Já trouxe no Festival da Quitanda. Foi da primeira vez que a gente teve uma amizade quando ele foi secretário de Sabará, de cultura, sabe? Então, aí todo mundo esperando. Cara, quando esse Saulo Laranjeira chegou na prefeitura, a prefeitura parou, cara. Foi que... Era um show a parte, né? Não, cara. O cara é demais. O cara tem uma bagagem. Você vê aqui na rádio. É. O cara tem uma bagagem. O cara tem uma bagagem fenomenal, cara. Não tem como falar de cultura mineira e falar de Saulo Laranjeira, cara. Não tem como. E a festa da mineridade, o prefeito abraçou a ideia. Abraçou a ideia. Abraçou a ideia de trazer o Saulo. É o cara que vai falar a mineridade, vai abrir a mineridade de pimenta. Você vai abrir o negócio com a gordura. Com a banda dele, a arrumação e os personagens dele, cara. Ah, louco, cara. Você entendeu? Que você ri. A velha Mercina, o João Plenário, o roqueiro lá. Ô, cara. É um cara assim, é um evento pra você sentar com a sua família, comer a sua mineridade lá. Comida tradicional de Minas. Que a PAI vai fazer, tá? Um cardápio que eu vou te falar. É fígado, congeló, é torreio. A gente pergunta aí, a parte de culinária é toda pela PAI? Toda a PAI. A PAI elaborou as cozinheiras. São cozinheiras top de pimenta, de história. Nós estamos fazendo um documentário disso, que é muito importante, né? Fazer esse documentário, registrar. Deixar documentado. Nossa, certinho. Filmado, fotografado. Isso aí é pra deixar pros nossos filhos, nossos netos, né? A história que teve... Registrando a cultura, né? E a mineridade não é só esse ano. Vai ser tradicional para todos os anos. E com detalhe. Quando a gente começou a desenvolver o planejamento da mineridade, do festival, eu mandei, né? Pra... Todo o dossiê, toda a documentação pra gente fazer a nossa... Celebrar como patrimônio. Aí eu fui pra Belo Horizonte, fui no Instituto Periférico pra fazer esse registro, juntamente com a Secretaria de Estado. Fui na... Levei. Demorou mais ou menos uns 20 dias, veio o selo do patrimônio, cara. Pra nós divulgar. E só... Sabe quem tem esse selo? É tirar desde agora pimenta. Até... Até... Mês passado era isso. Agora não tem que ser outras cidades. É complicado, né? Isso daí é... Sabe? Vai sanchelar mesmo o evento da mineridade em pimenta como evento notório. E... Que celebra a cultura. Faz a salvaguarda de histórias, né? E vai deixar registrado, que nem eu falei pra vocês. A cultura e o turismo andando lado a lado ali. A nossa identidade é essa aí. Muito bacana. Tudo bem. Histórias e aí as histórias. O Paulo... O Paulo... Não tem nem o que falar. Ele sempre tá aí... Engajado com a cultura, com o turismo. E trazendo sempre coisa boa pra pimenta. E o importante que eu achei, viu? É... O enlace com toda a região. É. Graças a Deus eu tenho amizade com toda... O secretário de País, a Márcia, tem uma amizade comigo. A gente ajuda... Você acha que essa união... O Thiago daqui, cara... O cara tá evoluindo na cultura, no turismo. O Thiago é um guerreiro aqui em Piuí. Você acha que essa união faz força? Cara... Faz demais. Mas, cara, ele tá desenvolvendo um marco aqui na cidade aqui. Tá desenvolvendo a história de um bandeirante aqui que desbravou Piuí, cara. Ele resgatou isso. Tá colocando em estátua ali, ó. No monumento. Isso aí é fundamental e formidável pra cidade. Quero parabenizar o Thiago. O Thiago, o Thiago secretário de Secretaria de Cultura de Piuí, do departamento lá, né? Hoje é secretário. Doutor Paulo, ajudando a resgatar isso, cara. Doutor Paulo gosta muito dessa parte turística aí, da parte de cultura, né? Na cidade. Ele tava falando aí que vai fazer um evento também na cidade gastronômica. Vai também. Então, é tudo dentro da nossa ideia, sabe? Da nossa ideia. A região, fortalecer. Capitólio é a mesma coisa. O Thiago Goulart lá tá um cara guerreiro na cultura, cara. A gente troca ideia. O Thiago tá na cultura lá em Capitólio? É. A gente troca ideia, cara. Trazer o Thiago. Eu levo a banda pra lá e traz pra cá. E levo um artista. Participou da mostra de viola. A gente vai levar a mostra, os nossos artistas pra lá. Então... Vai trocando figurinha, né, cara? E aí você vai enriquecendo. Não só uma cidade em específico, mas... É, o crescimento da região. E o circuito turístico, ele tá pra isso mesmo. Pra fazer essa articulação junto com as 12 cidades lindeiras do... São Roque. Do Mar de Minas, né? Pimenta. Não, São Roque. A gente pertence ao circuito Grutas e Mar de Minas. Ah, tá. São Roque é outro circuito que é o nascente da Herais. Também é um circuito muito tradicional, muito também focado, realiza. E... Que nem eu tô te falando. Nós, secretários gestores da região, é fortalecimento mesmo. País tem a Festa do Milho, que a gente divulga junto também, sabe? A Márcia, lá, secretária de País, ela é uma pessoa fenomenal também. Acreditou na cultura da região. Eu ajudo ela. Ela me ajuda com ideias. Troca de ideias, né? Legal, né? O Alex Ayroca, de Formiga também, ele é especialista em uma área. A gente troca uma ideia junto, você entendeu? Então, tem a região inteira, assim, que a gente... Legal, hein? Graças a Deus, a gente tem essa amizade. Acho que a troca... Não existe aquele... Lógico, exclusivo. É lógico. É a união da região, centro-oeste mineiro, cara. A gente tem que abraçar a ideia de todas as cidades aqui. Aqui é história, cara. Aqui é história. Inclusive, é até importante a gente frisar isso, Gabriel, porque nós estamos nessas cidades aí, com a Blink TV e a Mato TV. A gente está chegando aí com esse projeto que eu te apresentei, te mostrei, né? Isso. Você esteve aqui, ficou fascinado também. Ele gosta dos bons projetos. Bom demais. Tem que evoluir, ué. Com certeza. E a comunicação hoje, ela tem que estar junto com a comunidade. Tem que evoluir. Fica até aberto, Paulo, a todos vocês de casa aí. Se você quiser falar com a Onda Oeste, se você quiser que a Onda Oeste chegue aí na sua cidade, através aí da nossa TV, das nossas mídias, do rádio, você pode contar com a gente, tá? Você pode entrar em contato com o nosso departamento, pode ir lá no site, pode chamar a Onda Oeste, porque a Onda Oeste é parceira das coisas boas, é parceira da região e nós estamos aptos aqui para apoiar todo tipo de evento, para fazer esse bate-papo gostoso. Vai visitar a gente na mineridade lá? Levar isso. O que é isso? Levar isso. Mas tem que ser, sabe? Da melhor forma possível. É lógico, é lógico. É claro que a gente vive... Ô, Paulo, a gente vive do dinheiro para pagar as nossas despesas. Mas a gente vive também de essência, de história, de coisa boa. Verdade. Sem isso a gente não faz nada. Eu vou te falar um evento que eu fiz em Três Pontas, eu estava até com a minha sobrinha aqui, ela está aqui no estúdio, ela deixa de mentir que era em Henrique, em Três Pontas. Então, a gente ia divulgar o Eric Henrique na M de Três Pontas, o cara estava... Alô, senhora tal, tal, você perdeu, tem que tomar o remédio. A rádio, a rádio, ela levava informação. Ô, Zé do Ouro, Zé não sei do que, não esquece que a sua mãe deixou a chave, não sei aonde. Era um meio de comunicação, cara, a M. Eu gosto da M. Era tipo um telefonema mesmo. Isso, isso, que não tinha celular, não tinha ninguém na roça, na roça, o pessoal de roça não tinha. O pessoal dava recado. O pessoal dava recado. Recado, recado. Recado na rádio para a pessoa da roça. Falaram, fulano de tal, você está indo aí na roça. A primeira vez que eu vi esse sistema foi em Três Pontas. Então, eu fiquei assim, né? E o hotel era do lado ali da rádio Três Pontanas, se eu não me engano. A rádio, não, eu gosto muito de Três Pontas, sabe? Cidade do Padre Victor. Gosto, tenho muitos amigos ali. Três Pontas. Três Pontas. Três Pontas de bola. É isso aí, Jonathan Tavares. Hoje nós estamos recebendo aqui o Paulo. Quantos minutos, quantas horas que nós ficamos aqui? Olha, nós estamos uma hora e pouquinho, batendo papo e conversando. Ô Paulo, me fala um negócio, como é que é o Paulo Família ali no seu dia a dia, no seu pessoal, no seu particular ali? O que é, cara? O Paulo Família é o Paulo chatão. É mesmo? É. O Paulo chatão. Você acredita num trem desse? Que eu sou chatão em casa? Não, mas... Amoroso demais? Como é que é? Pega um pé. Demais da conta. Eu tenho um neto, que é a mesma coisa de filho meu, sabe? A gente é filho doce, é filho do amor. Não, cara, eu sou apaixonado pelo meu neto, cara. Muito apaixonado, muito apaixonado mesmo, sabe? Eu acho que dou minha vida pelo meu neto, sabe? Também pela minha filha, mas o meu neto, sabe? É a coisa mais linda que Deus me deu nessa vida, sabe? Me fortaleceu. Mas o Paulo casa, o Paulo Família é o chatão, tá? Que chega no pé. É, pega no pé, dá pitaco errado de vez em quando, você entendeu? E a esposa também... Quanto ano que ele tá, seu neto? Meu neto, cinco anos. Você vai fazer seis. Meu neto, você tá errado. É, sabe? É, quantos anos que ele é? Cinco. Cinco anos. Cara, ele vim com esse final de semana pra cá, em Piuí, ele viu aquela loja que tem o incrível Hulk ali na porta. Depois, sabe? Ele me convenceu no outro dia pra mim voltar lá, encontrar um bonequinho lá que tem... E eu vou te falar uma coisa, tem uns bonecos lá que é do olho da cara. É mesmo, né, cara? É, eu tive que comprar o pequenininho. Leva uma baralha. Mas é assim, ele é maravilhoso. O Paulo Família. A sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 30 anos. Então, vocês têm quantos filhos? Quantos filhos tu tem? Só a Jéssica. Só a Jéssica. Só a Jéssica. Só a Jéssica e os três. Eu sou filho de sete irmãos, né? Eu falo oito. Tem a minha sobrinha que morou junto com a gente. Oito irmãos, né? De pai. Meu pai era batalhador. Na vida, filho de português. Português mesmo, de Portugal. Português, Portugal. Um pai mesmo. Um pai mesmo. Red of Firming. Red of Firming. Sabe? Gosta das coisas certinhas. Foi aposentado pelo Estiva, no Porto de Santos. Foi aposentado pela Prefeitura. Trabalhou do lado de bons políticos de Santos, como Oswaldo Justo. Até o Chá. É, então. Você vê. Oswaldo Justo, o Mário Covas. Então, a gente fazia parte daquilo de tudo, né? Isso é legal, velho. Uma existência. Os meus irmãos são... Você vê um pouco disso, né? É. Eu tenho irmão em Santos, que mora em Santos, corredor de maratona, que é mais velho que eu. E aí? O pessoal vem te visitar aí, de vez em quando? De vez em quando vem. Eu tenho um irmão que é surfista até hoje. Tem lojas de surf, que vem de prancha, vem de permuda, sabe? Em São Vicente. Em São Vicente. É, do ladinho. Da Todes. Pode fazer propaganda dele aqui. Pode. Da Todes. Depois a gente recorre de falar, patrocínio. Oferecimento. É, então. As minhas irmãs. Tem irmão... E a minha família em Santos também é bem grandinha. Tenho família em São Paulo também. E tu gosta de ficar da vida? Sou santista. Cara, você acredita que eu tô... O meu neto... Mas aqui em Minas... O meu neto, esses dias pra trás, falou Flamengo, 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 por causa desse bendito TikTok. Sei. Flamengo e Galo, Flamengo e Galo. Falando... Santista. Falando, não, pai. Me chama de pai. E vai ser... É Galo. É Galo. É não sei o que lá. É não sei o que lá, Galo. É não sei o que lá, Galo e tal. Vai não sei o que lá, Flamengo. Ele tá em dúvida aí. O gol, Galo e Flamengo. Mas não fala no Santos Futebol Clube. Meu time do coração, da minha paixão. Você entendeu? Minha paixão do Pita, do Pelé. Né? Revelou o Neymar. Você entendeu? O Neymar. Paulo Cerezo, cara. Eu vi o Paulo Cerezo jogando. E encontrei o Paulo Cerezo aqui em Pimenta. Você acredita num trem desse? É, uai. Sério, velho? Esse mundo é pequeno. Não, encontrei aqui no jogo, aqui, Beneficente. Ele teve aqui. Paulo Cerezo do Santos. Ô, gente. Ali, de vez em quando, desce uma turma ali pra Pimenta. Eu vou te falar. Mas faz aquela reunião que é uma coisa... Responsa. É verdade. Eu vou te contar, viu? Nossa família é muito grande. É por falta de tempo que a gente não... Mas tem que... A minha família em Pimenta é muito grande. Essas coisas aí, o Paulo fica guardando essa chave. Quem do... Quem da sua família que reside hoje em Pimenta? É, tio, primo. Assim, os tios é mais... Mas é pro lado da minha mãe, né? Minha mãe é de Pimenta. Minha mãe é de São Tilario, cara. Minha mãe é da Capitinga do Rio Grande. Se eu contar a história da minha mãe aqui, a gente vai ficar mais duas horas aqui. Como aconteceu, como ela chegou em Santos, como ela conheceu meu pai. Como ela, sabe? Sua mãe é de Minas, então. De Minas, Dona Luz. Deus a tem. Senhora, mulher. Os dois, um casal maravilhoso de criar os filhos mesmo, no cabresco ali, na responsabilidade, sabe? Nós éramos sete numa casa, tudo repartia, tudo, sabe? Então, é paz e exemplo. Paz e exemplo. Paz e exemplo. Legal, velho. Legal. Por isso que nós temos hoje aqui o Paulo. Um cara espetacular, né? A gente poderia conhecer um pouquinho mais das histórias. Dentro de português. É. Português, português. Português, é. Estado, mas um grande... Não, mas a família da... Em Santos, a nossa família é meia junta, assim, com os portugueses legítimos mesmo, sabe? De falar isso, pois, pois. Por cá pensar de que eu não viria. Por cá com meus botões. Eu tenho uma paixão, então, o único lugar que eu quero conhecer mesmo, de falar assim, você quer ir para o exterior, é conhecer Portugal, a Ilha da Madeira. Eu não conheço. É lá que tem a descendência da sua família? É lá em Lisboa também. Olha. É lá em Lisboa. E eu tenho vontade de conhecer. Tem a árvore mesmo, quem quer quem, quem quer quem, vamos visitar, né? Legal, cara. É bom. Vai sujar essa oportunidade para você. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se é fichinho para ele. Se Deus quiser. Deixa eu te falar, Paulo. A gente fica muito feliz quando a gente recebe pessoas como você. Ah, eu fico satisfeito. O nosso podcast, ele está nessa fase aqui de aprimoramento, de troca de experiências, e eu acho que a ideia é essa mesmo, de trocar histórias, de levar histórias, de colocar para quem não está assistindo e depois também, né? O podcast é podcast, e vai ficar ali essas histórias gravadas, essas experiências, essas coisas boas, e é muito bacana, muito gostoso quando a gente vê que brilha no olho da pessoa. Não sabe, João, é falar a verdade, é falar a verdade mesmo, o sentimento, eu tenho isso, sabe? Quando as coisas assim, mesmo não estão bens, a gente transforma que seja bem. Então, a gente tem esse, eu tenho isso comigo, sabe? Eu posso estar, estou com uma dor de cabeça aqui, terrível, mas eu vou te mostrar que não tenho nada, estou 100%. Então, isso é muito importante, para a saúde, para o, né? Sempre. Faça as suas últimas perguntas que eu sei que você já está... Paulo, experiência de vida, você já é uma pessoa que tem uma vasta experiência aí, não querendo te chamar de jardim na pessoa... Apesar da barbichinha branca, cabelo grande, mas eu vou te falar uma coisa, já fui cabelo grande, tupetudo, né, Jonathan? Foi tudo isso, tá? Dá um conselho... Esse é traço da vida. Dá um conselho aqui para o nosso espectador, o pessoal que está acompanhando a gente, um conselho aí para a vivência de vida mesmo, para superar os momentos. Que câmera que eu olho? Para aqueles momentos difíceis? É, o conselho que eu dou é viver a vida intensamente, acreditar nos seus projetos, acreditar, dar segurança para si mesmo que você vai à frente. Esses são os objetivos, tá? Dias ruins, vai ter, mas você considera como bagagem, isso é muito importante. Essa é a minha mensagem para todos os terexpectadores e os ouvintes da Onda Oeste. E eu fico satisfeito de estar aqui, cara. Legal, legal. Satisfeito, ainda mais com dois companheiros como você e o Jonathan, o Gabriel, o Jonathan aí, que dessa oportunidade para a gente falar um pouquinho da nossa história. E pimenta, que a gente adora. Creio que a gente vai se encontrar várias vezes ainda. Com certeza. E essa foi só mais uma delas, para você continuar as suas histórias e que você continue escrevendo também os novos capítulos lá. Com certeza. A história de... Não, a gente acho que está deixando um legado. Eu falo assim, está deixando um legado, a gente tem que trocar. Tem uma hora que a gente tem que trocar. Troca até a bateria, não troca? A gente tem que trocar, mas deixando um legado com responsabilidade, um legado, é assim, forte, bastante forte, para os próximos abraçar com responsabilidade e sem medo de deixar o progresso de pimenta evoluir. Porque o que atrapalha é a pessoa não ter um foco, não ter ideias. O que atrapalha é isso. Aí a cidade vai retroceder. É isso. Então é isso aí, pessoal. Recebemos hoje o Paulo Esteves, aqui na Onda Oeste, ele que está secretário de Cultura, de Esporte e Turismo, da cidade de Pimenta, da prefeitura. Paulo, mais uma vez, muito obrigado aí por você ter conseguido esse tempinho na sua agenda para fazer essa visita para a gente. E leva lá o nosso abraço para todo o secretariado de Pimenta, juntamente, um abraço fervoroso lá para o querido prefeito. Prefeito Giovanni Macejo, né? Aqui, sim, hoje quando eu anunciei que eu viria aqui na Onda Oeste, no grupo da prefeitura, mandaram mensagem para mim, né? E a família prefeitura de Pimenta, governo de Pimenta, gestão nossa, a gente fica a maioria das horas em prefeitura. A gente tem que considera ali como uma família, né? Então a gente tem todo o apoio ali das partes cabeça, né? A parte da administração, de planejamento, do gabinete jurídico. Então a gente tem um carinho muito grande e quer ajudar um pouquinho em cada secretaria e a gente está lá. O Paulo Esteves está lá dando pitaco em alguma coisa, o Paulo Esteves está ali, tá, tá, tá. Tem a mãozinha do Paulo Esteves ali ajudando, querer ajudar. Eu não sou, assim, focado só na minha, só, mas a gente tem essa liberdade de dar um palpite ali, ajudar uma secretaria ali. E a gente tem uma parceira hoje que trabalha com a gente e eu fico muito satisfeito, que é a Cristiane Macedo, sabe? Ela trabalha junto com a gente, quer evolução, é parceira. Então a secretaria de administração sendo parceira junto com o prefeito, com a secretaria de gabinete, com a saúde, com a educação, com o planejamento, tudo, 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 é só crescer, só. Quando acontece isso, uma evolução de prefeitura, de funcionário... Troca, né, de experiência. Não, demais, a gente troca demais. É todo dia trocando, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, ela me dá, dá oportunidade para a gente evoluir também. Com certeza. Suas considerações, João? Só tenho que agradecer esse cara aqui, esse parceiro de longas datas aqui. Até parece que eu sou tão também. É, uai. Pois é desde menino, desde menino a gente está junto aí, o Paulo me conhece, de garotinho aí, na vida, nas outras emissoras que eu passei, e a gente leva isso para a vida toda. Então histórias, parcerias, isso aí, independente de A ou B ou C, ou onde você estiver, se tem histórias, se tem verdades, se tem essência, você caiu. Sabe? E só evolui, cara. É só evolui. Hoje, por exemplo, cheguei no gabinete, prefeito, eu preciso, junto com a secretária Maria Helena, eu preciso instalar a rua dos guarda-chuva, que causou, assim, destruiu, né, por causa da chuva e tal. A gente não tem uma estrutura melhor. O aval da rua do guarda-chuva, para voltar a rua do guarda-chuva, a montar a estrutura, e hoje foi, para mim, foi muito grande, né, ele dar esse aval para a gente voltar. Nós tivemos a rua do guarda-chuva. É, a rua do guarda-chuva, então vai voltar a rua do guarda-chuva na mineridade agora. Então vai ficar, ficou um marco, e todo mundo me pedindo, cadê a rua do guarda-chuva, cadê a rua do guarda-chuva, ficou um marco. Isso é evolução, isso é evolução, é saber, né? Show de bola. É isso. Então tá, valeu. E, claro que, não posso deixar aqui de mandar um abraço para a população, né, de Pimenta, que acompanha a Onda Oeste através do rádio, são participantes aqui. E eu tenho certeza que tem bastante audiência lá, não tem? São ouvintes assim, o pessoal participa sempre. O pessoal gosta mesmo. Vou te falar que Pimenta tem abraçado a Onda Oeste, maciçamente, de um tempo para cá, viu? A gente tem feito um trabalho de formiguinha lá dentro de Pimenta, preciso de mais, mas a gente tá aqui há 13 anos, né, a Onda Oeste tá aqui há 13 anos, e ela tem caído no gosto popular das pessoas, principalmente da região, e a gente tem consolidado a Onda Oeste como a rádio da região, nesse sentido, de trazer coisas peculiares, pessoas, personalidades como você, como outros que virão, inclusive não vou dispensar suas indicações, todos os nossos convidados, eu faço um checklist depois com eles. Ó, Paulo, me indica cinco pessoas, cinco personalidades. Ah, sim, da região? Da região, pra gente trazer por aqui, e a gente vai trocando essas experiências. Então eu fui indicado pra vir aqui? Foi. Ah, então tá. Fui satisfeito, legal. Fui indicado pra me vir aqui. Eu faço um checklist com as pessoas. Ah, coisa boa, coisa boa. E até eu tô contando essa história aqui, ao vivo, justamente, pra ficar marcado. Por quê? É daí que surgem as oportunidades. Com certeza. Com a troca. Com certeza. Você falou muito aí das experiências, a troca de experiências. Isso faz muito, isso faz, é uma essência que eu acho que nunca vai se perder, né? A troca. E principalmente, pô, me indica aí uma pessoa, sim. Vou indicar. Com toda a responsabilidade do mundo. É legal a pessoa ser indicada praquilo, principalmente espontaneamente, e com certeza levar isso aí. Experiência, história, coisa boa, e a Andoeste é isso aí. É, a casa de filme. Eu que agradeço essa receptividade, esse calor, né, que vocês sempre estão recebendo a gente aqui, né? Eu que agradeço imensamente e gratidão. Tamo junto. Muito obrigado, Dani. Pois é, pessoal, só agradecer aqui o pessoal da Link TV Brasil, da MapTV, e você que tá acompanhando a gente aí também, através do nosso site. Depois tem o material União Demenda, através do nosso canal no YouTube. E também, claro, através do nosso site, que tá postado lá nas nossas redes sociais. Enfim, tem os cortes também. Vocês podem acompanhar. Só quero ressaltar que nos próximos dois podcasts Pod Mais, o Gabrielzinho Enderson vai estar ausente, devido às férias, né? Vamos dar uma andada aí, como se diz. E aí o Jonathan vai estar aqui apresentando. Vai estar responsável aqui pelo nosso Pod Mais. E creio que vai estar em boas mãos aí, vocês, espectadores. Tá joia? Um grande abraço do Gabriel Enderson. Esse foi mais um Pod Mais, o nosso podcast Onda Oeste, multiplataforma, mais entretenimento pra vocês. Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo? Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho. E aí E aí